Eita que vem chegando menino, olha só aqui como ficou na frente já, já vem chegando Olá pessoal tudo bem? Mais um vídeo de chuva em vários municípios do nordeste do Brasil sendo apresentado aqui no canal Desbravando o Sertão Não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo E aí E aí Meu Deus! Que surdo dos campos, velho! Pra ir embora aqui com o enxento, não é chuva, ouviu? Chuva grande! Papai, cuidado! Cai um raizinho aqui de nós! Aqui na calçada, não tem nem mais calçada, é só água. Tome água para nova rua, velho? Tome água aqui uma rua, velho? Olha aí, olha aí, olha a moleza aí, ó, para atravessar para o outro lado, olha aí Olha a moleza aí, olha a moleza, olha arrenda a moleza arrenda aí a molezinha para atravessar para o outro lado frear rabudo, está descendo tudo olha aí a moleza olha aí estou no meio rio o coro não sai o peito está na foto de boa o coro o coro não sai o peito está na foto de boa a uma a e e e minuto da manhã muita chuva muita chuva uma chuvinha choveu a madrugada toda e agora meu dia está chovendo no 12 de janeiro de dois mil e quatro e a chuva foi boa madrugada e agora tá chovendo de novo na região aqui do município de farias brito eita que os riachas aqui já estão botando água os tabuleiros aí viram como é que já estão a enchente que vai passando ali embaixo riqueza é água é água e outro rão gemendo e os parceiros o outro lá em cima desse quase descendo já e aí e aí e aí e aí e o descer morão zumbum aí vai quando você acabou outra enganchada em cima ó ó joão naquela hora não tava aqui não chama aqui agora não nada ela tá quase me mandando com a lagoa quase só uma coisinha já cobrou aquela pedra do Henrique ou a casa lá embaixo ali ó e aí 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 e outra e outro lá para cima foi para baixo bom dia bom dia galerinha chuvinha boa agora nesse exato momento aqui no tomé comunidade tomé município vá aí e que xeré será Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus é maravilhoso para acabar com essa quentura que está fazendo. Vamos lá. Bom dia, pessoal do grupo. Hoje, 13 de 1 de 2024. Amanheceu assim o Curado 2 de Abuação dos Guararatos. Essa vai para o grupo Desbravão do Sertão. Meu amigo Lucas, um abraço. O tempo está fechado aqui no Curado 2. Vamos lá. 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 Vamos lá em Palavão, Sertão. 13 de janeiro de 2024. Vamos lá. Começou a chuva na teia, menino. Pois é. Boa. Te gordo. Marhas Brancas e Rio Grande do Norte. E toma chuva no Maracanã. Ela está caminhosa. Eu não vou andar buscando aqui, olha só a minha água Olha aí Lucas, Moçoró Rio Grande do Norte Agora a chuva chegou Olha aí a chuva Está vendo? Chuva na cidade de Olinda, irmã de Recife Não é uma chuva forte como de costume aqui em Olinda Porque não é Vim da Cachoeirinha A gente está com uma cheia que faz tempo que eu tinha visto uma cheia dessa Chuva no Recife Para o canal Desbravão do Sertão Chuva boa A gente precisa de chuva para plantação Para mantimento Só Deus pode fazer uma coisa dessa Estava tudo tão seco Mas Deus é amoroso Deus é misericordioso para conosco Devemos ser gratos a Deus Por esta benção tão maravilhosa Maravilhosa 12 de janeiro de 2024 Muita chuva Graças a Deus Dia 12 Dia 12 de janeiro de 2024 Monta chuva Graças a Deus Ocorro E aí pessoal do grupo Olha aí Lucas Chuva de novo meu amigo Sousa aqui é Sousa na Paraíba viu Sertão da Paraíba Que é município de Souza Zona rural de Souza Que é o nome do lugar Aqui é a Nucleon É tipo um sítio Aqui é a linda Mar Braga Que tá falando Souza na Paraíba Chuva, graças a Deus Mais chuva, viu? Chuva, chuva Que o sol abriu agora Chuva aqui tá assim Agora tá com muito raio Eu não vou fumar nenhum tempo não, viu? Muito trovão, relâmpago Raio muito Tá derrubando que é de fio aqui Tá aqui, ó Não sei se dá pra captar ali Tem um fio A ventania foi forte Até nós tá onde eu tô É água, menina É água, hum? Aí a chuva chegando E picuia agora Aí a chuva chegando em picuia agora Nos faró, Rio Grande do Norte 12 de janeiro, 1924 8h16 da noite 12 de janeiro, 1924 Picuia Ate o labor Viva Jesus Meu amigo Desdravando o sertão Picuia, velho, ó Ó Olha aí, pessoal Aqui no sítio 12 de janeiro De 2024 De 2024 Estamos aqui no sítio Muita chuva Muitos trovão Muitos relâmpagos Olha, velho Uma chuva, velho Tudo que era uma doenda Olha aí, ó Olha Maravilha, ó Boa tarde, pessoal Hoje 12 de janeiro Tardinha gostosa Agradável Aqui em Cente Conceição Zona Rural de Feimartinho Tarde de chuva Tarde muito gostosa Agradável Alô, alô Meu amigo Lucas Tanques Nova Bahia Agora 16 horas e 30 minutos Uma chuvinha Fina Tendo fechado Passou o dia assim Mas começou a chover agora Aquela chuvinha molhadeira Graças a Deus 12 de janeiro De 2024 Acompanhei aí seu canal, Luca Muita chuva no Nordeste Graças a Deus, né Lá da cidade do Ceará Sul de Arrombano É triste, mas é da natureza, né Faz parte Acompanhei já hoje seus vídeos Parabéns pelo teu trabalho Parabéns pelo teu trabalho, meu irmão Tamo acompanhando todos Sempre curtindo Compartilhando Botando no grupo Você é merecedor desse trabalho que você faz Muito informativo Muito Grandioso Valioso, viu Somente pro homem do campo Interiorano Oh glória 12 de janeiro de 2024 Que Deus abençoe a você e sua família A todos que te enviou o vídeo Manda o vídeo de chuva Não tem notícia desse Nordestzão Brasil, né Foi chuva, muita chuva na sua região da Bahia Eu tenho acompanhado esses últimos dias Tá fechado Tempo tá fechado, né Mais chuva Chuva no Rio Grande do Norte Na Paraíba, né Vê açudes arrombando Rios cheios Aqui no Ceará Já hoje muita chuva Somente pra região sul Pra que nós tamo a região norte Que possa Bom dia, meus amigos Olha o lado de Coreia Mas como é que tá na Bahia Muito bonito Rapaz, subir pra cá Pô, pra Igarací, viu Tá bonita Abaixo o rola de Coreia Boa noite Olha só O serenim bom, viu Nesse início de noite Aqui em Piracuruca Muita chuva aqui, ó Agora, hein Olho d'água dos Borges Rio Grande do Norte Fazenda Araguaia Dia 12 Dia 12 do 1 de 2024 6h30 da noite Começou a chover Graças a Deus Já na chuva Dia 1º Chuveu de manhãzinha A chuva Tá fechado o tempo Bom dia, meus amigos Que fala o canal Desbravando o sertão Bom dia, Lucas Bom dia Bom dia ao nosso amigo Marcos Feliciano Aí de Ribeirão Quanta chuva aqui hoje Em Pontos Cavalhos Cabo de Santo Agostinho Olha a frente de casa Que não tá cheia d'água Olha aí embaixo Quero mandar um beijo Pra minha esposa Fátima É muita água mesmo Aqui na rua Da frente Aqui de casa Tudo cheio d'água A rua Lá na frente Eu não posso nem Tirar o carro Da garagem Não sei se vocês Estão vendo aí Mas é muita água Olha o zoom Que eu tô dando aqui Pra vocês verem melhor Ali na frente Ali É água mesmo Na rua A entrada do portão Aí da garagem Aqui embaixo A lagoa Tudo embaixo E onde está O carro Boa noite meu amigo Lucas Muita chuva e jundia Do dia Doze de janeiro De dois mil e vinte e quatro Às nove horas De trinta e dois minutos Muita chuva e jundia Muita Muita chuva Olha só gente A primeira chuva do ano De jundia Tchau